Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog do canal, abrindo as comemorações do povo cigano. Como assim, não sabem? Pois bem, maio, para nós, é o mês dedicado ao povo cigano, isso mesmo. Mas mal saímos das comemorações de São Jorge? Ah, pequenos gafanhotos e pequenas gafanhotas, as comemorações do mês de São Jorge, nós já começamos em março. Esqueceram? Pois bem, assim também como é o povo cigano, aqui, tá aqui, ó, todo clã de cigano Igor, né? E o nosso próprio blog, o canal, é dedicado a essa magnífica falange, clã, linha espiritual dentro da Umbanda, que tanto amamos, né? Então, já vamos começar antes de maio, tá? Lembrando que dia 24 de maio é o dia dedicado a Santa Sara Cali, a padroeira do povo cigano no mundo. Ó, aqui no Brasil, também se dedica a Nossa Senhora de Aparecida, né? Essa aqui também é padroeira do povo cigano, aqui no Brasil, tá? Então, aqui já estamos com Nossa Senhora de Aparecida e a Santa Sara Cali, que é padroeira do povo cigano, né? Já no nosso altar preparados. Bom, então nós teremos um turbilhão, eu tenho um monte de postagens prontas, eu já tenho um monte de scripts de vídeos prontos. Nossas lives serão basicamente ligadas já na energia do povo cigano, então aguardem aí. Lembrando, dia 24 de maio nós teremos a sessão com o Exu Marabó, com o Exu Marabó, com o Cigano Igor, tá? E quem tem interesse já manda um e-mail que tá aqui na descrição do vídeo e no chat aqui, ó. Entidades Ciganas da Umbanda, arroba gmail.com Isso mesmo, é isso que nós vamos ir abordando nos próximos vídeos. Começamos hoje a introdução energética pra mudar um pouquinho a energia que vínhamos de caboclo, né, pessoal? Eu passei 45 dias basicamente falando de caboclos. 45 dias basicamente falando de Ogum. 45 dias praticamente falando de São Jorge. Então nós nos conectamos a essa energia. Então agora nós vamos começar a mudar aos pouquinhos a energia. Por isso que eu comecei antes, tá? Já é o vídeo de abertura às comemorações. É o primeiro vídeo de abertura para as comemorações. Ou seja, vamos aproveitar agora esse final de abril e vamos mudando aos pouquinhos a nossa energia até nós estarmos acoplados à energia do povo cigano. Como nós trabalhamos com energia e quem entende de energia é necessário aos pouquinhos ir mudando, tá? Até por causa das apresentações, por causa das nossas consultas, por causa da ligação energética durante as lives, né? Porque virão muitas dúvidas, que nem no ano passado. No ano passado, maio explodiu e junho explodiu. Junho? Sim! Na verdade, nós teremos dois meses de povo cigano. Maio, por causa da Santa Sara Cali. Dia 24 de maio. E junho é o aniversário do nosso querido e amado guia espiritual cigano Igor. Então, eu já grudo o mês de junho, né? E já vamos direto com o cigano Igor também. Apesar que em junho nós temos alguns orixás aí que nós vamos comemorar. Então, junho vai ter uns dias que nós vamos dar uma puladinha para o orixá Xangô, barra São João, no sincretismo afro aqui no Rio Grande do Sul, mas deixa lá para junho, tá? Esse vídeo que eu estou abrindo a energia é para maio e junho. Especificamente agora, primeiro mês, nós vamos conversar um monte de vídeos, um monte de live, um monte de atualizações no blog Entidades Ciganas da Umbanda e aqui no canal Entidades Ciganas da Umbanda. De novo, novamente, mais uma vez, Tito Emerson vai lembrar. O canal, ele é secundário. O agregador principal é o blog Entidades Ciganas da Umbanda. Então, vai ter postagens sobre ciganos e ciganas lá no blog que não estarão aqui no canal. Então, vou vir aqui e vou pôr na comunidade, pessoal. Este vídeo não pode ser postado aqui no canal, lá no blog. E eu tenho diversos documentários espetaculares sobre a vida real de ciganos, não de Umbanda, de ciganos e ciganas, tá? Que irão lá para o blog, porque aqui o YouTube me quebra as pernas, combinados? E outras postagens que o YouTube... já estamos sem engajamento, já estamos sem remuneração. Aí é só fechar a porta, né? Então, por isso que eu deixei para o blog, para o blogger, né? Que é o hospedeiro do blog, ele é mais tranquilo, vamos dizer assim. Tá bom? Então, lá a coisa é menos dramática do que o YouTube. E chega a ser dramático, sim, porque às vezes tem palavras que o YouTube não aceita, perdemos todo o vídeo. Então, já se preparem aí, todo mês de maio, dedicado à Santa Sara, né? Então, nós viremos com um monte de postagens direcionadas a povo cigano. Óbvio que vai ter um dia que vai ter doutrina, vai ter uma abordagem diferente de povo cigano, porque nesse interim de maio e junho, tem outras datas também, comemorativas, que aí eu vou deixar para fazer o vídeo, uma live ou um vídeo, ou o que seja, né? E aí nós vamos sair um pouquinho da energia do povo cigano. Então, a partir de hoje, dia 24 de abril, nós já vamos engatilhando a energia do povo cigano aos poucos, para quando entrar, já no dia 1º de maio, nós já vamos entrar com tudo, com a doutrina cigana. Eu vou trazer a doutrina espiritual de umbanda de ciganos, eu vou trazer a doutrina espiritual de ciganos de verdade, sem aquecer o ciganos de umbanda, tá? Vou trazer documentários, vou trazer música cigana, vamos trazer dança cigana. Gente, vocês vão enjoar de tanto vídeo sobre a cultura cigana na umbanda, e a cultura cigana fora da umbanda. Então, se preparem, já botem computadores para carregar, smartphones para carregar, né? A vela que eu vou utilizar, vamos lá, durante todo o maio, eu vou continuar com a vela verde que eu tenho acendido aqui o povo cigano, tá? Bom, vai ter gente que vai dizer assim, porque é a vela colorida, aquelas várias cores. Sim, quer acender aquela vela colorida a várias cores durante as nossas lives? Combinado, é óbvio, é como eu digo, pequenos gafanhotos, mais vale um toquinho de fé aceso, né? Do que uma oferenda para ciganos no custo de um milhão de reais, o que vale é a fé, né? Os mais antigos sabem que eu acendo a vela clara, azul clara, com o cigano, porque eu já tenho essa ligação com ele há bastante tempo. Mas por motivos aqui internos, eu tenho acendido durante esses últimos dias uma vela verde, povo de mata. Antes que vocês perguntem, tá? E aí, ah, não pode? Pode, vai depender da minha fé. E eu tenho autorização de cigano ícone, então, a partir de agora, até o final de julho, teremos vela verde para povo cigano. Antes que perguntem, eu sei que vão perguntar, então já estou respondendo agora, tá? É motivos internos. Mas, quer acender branco, acende menos preto. Por favor, menos preto, aí quer botar os ciganos para correr, é acender vela preta. Combinados? Então, já estamos aos pouquinhos entrando a partir de hoje. Vamos mudando a mutação de energia de caboclo para ciganos. E já, quando nós entrarmos no dia 1º de maio, já estaremos totalmente interligados na energia de povo cigano. Combinados? Então, quem tem um altarzinho em casa de povo cigano, ele já vai preparando. Quem não tem, quer montar copinho com água, uma velinha, uma flor, já é um altar cigano, pode ter certeza. E quem não tem condições financeiras de montar um altar cigano, não precisa. Tá aqui, ó. O meu altar cigano é de vocês, para vocês fazerem os pedidos de vocês. Hoje nós não tivemos a live, fiz esse vídeo gravado novamente, tá? Porque eu estou com problemas aí bons, ótimos, segundas-feiras, tá? Destinado fora aqui do estúdio, tá? Assuntos religiosos, assuntos pessoais religiosos aí. E outros assuntos também, porque às vezes de tardezinha eu tenho que fazer as coisas correndo para poder fazer live. Então, às segundas-feiras, por enquanto, serão vídeos gravados. Mas eu vou tentar ainda, durante o mês de maio, eu vou tentar fazer livezinhas, nem que seja curtinho aí, tá? De povo cigano. Vou tentar, não prometo. Estou ajustando o horário para a saída, tá? 8h30 tem que estar lá no local, ok? Combinado? Bom, então eu tenho das 7h até um pouquinho antes das 8h. Estou pensando em maio e junho fazer lives curtas, de 40 minutos, 50 minutos, no máximo uma hora, para eu ter o tempo de deslocamento daqui do estúdio, até lá onde eu vou nas segundas-feiras à noite. Me comprometi com as pessoas e eu tenho que cumprir. Tá bom, pequenos gafanhotos? Tá bom, pequenas gafanhotas? Então já sintam o aroma do povo cigano no ar. Perfume, a dança cigana, as frutas, já sintam no ar a energia do povo cigano que nós vamos estar emanando aqui. Beijo no coração, obrigado pela atenção, salve Santa Sara, padroeira do povo cigano, salve o povo cigano e salve aqui no nosso canal, o clã de Cigano Igor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.